A cerimônia oficial da posse do novo prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, e sua vice Maria José, aconteceu nesse dia 1º de julho. Foi então apresentado ao público o seu secretariado, que irá a partir de agora administrar a cidade. O prefeito optou em manter na equipe nomes que já estavam atuando na gestão interina de Adilson de Oliveira. O presente, estar aqui nessa manhã, tomando posse, como prefeito de Vilhena, é o momento mais importante da minha relação que eu tenho com o município. O município que eu escolhi há 20 anos atrás para formar a minha família. O meu governo será para todos os vilhenenses. O palanque eleitoral, que tinha dois lados durante a campanha, foi desmontado, sim, no dia da eleição. Agora eu sou o prefeito de todos e estou consciente dos desafios que vêm pela frente. Após ser empossado, o prefeito assinou o decreto de exoneração de cerca de 430 servidores comissionados da prefeitura e divulgou a lista com 16 nomes que farão parte de sua gestão. Na lista estão o chefe de gabinete, Jovino Lobaz, o procurador-geral, Tiago Cavalcante, na Secretaria Municipal de Administração, Marisson Rebouças, Secretaria Municipal de Fazenda, Roberto Escarlécio, de Planejamento, Ricardo Zancan, De Obras, Carlos Eduardo, Saúde, Luiz Carlos, Educação, Clésio Costa, Assistência Social, Patrícia Aparecida, Esporte e Cultura, Simlar de Freitas, Turismo, Indústria e Comércio, Marconte Cerute, Agricultura, Eloi Maria, e na Fundação Cultural, Cátia Valéria, Saai, Maciel Vobeto, e os assessores executivos são Jones Vanderlan e Gilson Carlos. Não foram divulgados nomes que deverão assumir a Secretaria de Trânsito, Terras, Controladoria, Integração Governamental e Meio Ambiente. A comunicação ficará ligada ao gabinete e Jovino Lobaz irá responder interinamente às questões administrativas da pasta. Eduardo Japonês também não indicou os secretários adjuntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho